Olá galera, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês Minecraft, porque não tem outro jogo mais da hora do celular pra trazer, né? Então, tô decidindo trazer Minecraft. Se você apoia esse tal, esse Minecraft aqui, dê o seu joinha aí e comenta, eu apoio. Agora, bora tá aqui começando. Eu tô jogando aqui com meu irmão, galera. Caraca, mano, a skin dele... Eita, skin doidona, mano. Skin de pirata, mano. Ô, bicho, feio, hein? Mas tá bom. Agora tá dando oizinho. Desculpa, galera, meu creeper é deficiente, ele não tem braço. Peguei uma skin lá qualquer e coloquei. Eu coloquei essa do creeper aqui, né? Que tá tudo abugada, mas dane-se. Já dá pra fazer. Bora tá aqui, então. Entrando no nosso carro para dar um rolê com toda a tropa. Entra aí, ó... Steve. Aí. Tem como entrar doendo carro. Até quatro, eu acho. Se afastando dos slime. Melhor. Aí. Agora tá construindo aqui um bunker. Fala alguma coisa aí, ô, Steve. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa. Eu vou matar você sendo falado. Pode falar. Então fala pelo chat. Seu cagão. Você é um cagão. Você não quer falar? Então fala pelo chat. Eita, seu zóio tá se mexendo, cara. Oi. Ele mandou um oi aqui, galera. Agora tá aqui, então. Tá mandando um oi, sim. Fala pelo chat, porque ele não tem boca. Ele é muito cagão. Para de bater no meu carro. Eita! Tem alguém entrando no mundo, galera. Bora tá aqui. Avisando que eu tô jogando pelo Unlet Arcade. Então vai ser normal as pessoas entrarem no mundo. Até você que tá assistindo pode entrar no mundo quando eu estiver jogando. Vamos ver se esse cara vai entrar. Tamo aqui até com um carrão, galera. Carrão bonitão. Vamos tá aqui pegando um ovo pra dar um susto nele. Steve. Olha pra mim. Se você quiser, você pode pintar esse carro. Esse carro é seu. Te dou esse carro de presente. Pode pegar. Pode pegar. Pega esse carro e pode ir embora. Pra China, mano. Eita! Bora tá aqui, então, construindo nossa casa. Enquanto ele for embora. Não pode bater, cara. Não pode bater, mano. Vamos colocar aqui um muro de referência. E será que esse doidão vai entrar? Só falar que eu vou assustar aqui e o cara já saiu, mano. O cara nem entrou nada. Mas eu vou tá prendendo aqui. Os jogadores que nasceram eu vou tá prendendo aqui. Tá aí. Se eles forem aprovados, eles vão poder sair daqui. Porque tem muito jogador pilantra, galera. Que sai, entra e vai destruindo o seu muro. Mas se ele tiver uma aventura e sobrevivência, eu acho que tá até aqui de boa. O cara não entrou. O cara não entrou. Beleza, agora os caras vão nascer aqui dentro. E o padrão do jogo vai ser sobrevivência. Na verdade, vai bater no criativo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, o que que eu fiz? De boa. Agora o ponto de renascimento do mundo vai ser aqui, galera. Beleza. Eita, tô na sobrevivência. Que modo C. Pera, acho que eu fiz ao contrário, né? É, claro. É modo padrão de jogo. Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Steve, vem aqui agora. Pra que que você fez aquilo? Me diga, o que que é isso? Ah, ele tá na sobrevivência. Ah, ele tá na sobrevivência. C aqui pra C aqui pra você. C. Arombar. Pronto. Agora sim. Todo mundo tá no criativo. Todo mundo vai poder construir o que quiser. Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Steve, você está se matando. Faça isso. Agora tá aqui entrando no nosso carro aqui pra fazer alguma coisa, achar alguma coisa interessante pra fazer. E colocando esse bichão pra quem entrar. Daí o cara vai entrar, olhar pro bicho e sair correndo. Agora tá aqui entrando no carro. E estacionando ele. Deixar ele bem bonitinho aqui. Tem uma coisa que esse bicho faz e vai gritar. Ele grita demais. Caraca, galera. Tá se alimentando da nossa carne? Sai, filha da mãe. Ô, galera. Não sei se é só eu que sinto, galera. Mas tipo, quando tem bicho em cima assim. Tipo, na sua testa. Você sente uma vibração, galera. Não sei se você sente também. Ó. Na testa, galera. Uma vibração na testa. Eu sinto. Se você ouve esse som no meio do mato à noite. Corre. Porque é o... É o coluna quebrada, mano. Quebraram a coluna dele e ele sai correndo atrás das pessoas à noite. Então, eu já fico esperto. Galera, o que que eu tô fazendo aqui? Não sei. Só tô construindo aqui uns bagulho da hora. Vai ser o Terror Park. Tem o Jurassic Park e o Terror Park. Isso aqui vai ser o Terror Park. Só bicho de terror aqui, mano. Ah, assim já tá bom. Tá colocando aqui alguns jogadores para o experimento. Steve, seu pilantra. Você é muito pilantra. Você agora, por causa disso, será usado para meus experimentos. Haha. Fica esperto, Steve. Você será usado para meus experimentos. Agora vai ser usado em dobro. Seu pilantra. Fazendo essas coisas comigo. Tá colocando aqui. Silvio, você vai ser usado para meus experimentos. Tome aqui uma arma para você. Toma. Vou te dar uma espada mais forte. Toma. Vou te dar uma espada mais forte. Pera aí. Por que que eu tô com a de diamante? Tá. Espada mais forte para você. Pode pegar. Você vai querer? Se você vai querer participar desse evento, dá um oizinho. Se você não quiser, dá um oizinho também. Faz algum movimento. Faz alguma coisa. Perfeito. Ele aceitou. Ok. Olha aqui. Não. Aqui. Você vai ter que entrar dentro dessa porta. Ok. Vou começar aqui uma sessão dos experimentos. Eu vou... Você vai bater nele. Não pode fugir. Não pode fugir. Não pode fugir. Não. Não pode fugir, cara. Se você fugir, agora... Bata naquele magrelo ali. Bata naquele magrelo albino. Bata naquele magrelo. Agora... Vai lá e bata nele. Ou você bate nele, ou eu mato você. Não, cara. Não. 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 Assim não... Assim não vale, mano. Aí não dá, mano. Sabe? Eu não tenho outra opção. Você não vai fugir do Creeper. Você não vai conseguir fugir de mim. Ha, 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 ha. Bem a tempo. Ah, não. Ele não vai. Espera aí. A luta do século. Dois SCP-096 correndo. E logo, logo eu vou pegar o Steve. Porque o Steve estava correndo, galera. Ele fugiu. Ele prometeu que ia fazer parte. Ele deu até um oizinho. E não fez nada. Hit-Kyu. Que vença. O mais forte venceu. Galera. Eu acho que eu sei a posição que ele está. Meus instintos dizem que ele está. Na posição... Ah, já sei. Ha, ha, ha. Corra. Galera. Ele fugiu. Ah, achei ele. Ah, eu tenho um mapa. Você não pode fugir de mim. Ha, ha, ha. Carro. Ha, ha, ha. Você prometeu que ia doar o corpo para a ciência. Agora você vai ter que cumprir o seu objetivo. Venha. Venha, venha, venha. Não, seja fraco, nem seja fajuto. Não, fuja. Isso é coisa de covarde. Esta é a lei, bata no bicho. Bata no bicho. Se você bater no bicho, eu abro para você sair correndo. Bate no bicho que eu abro. Bate no bicho que eu abro para você sair correndo. Bate, 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 bate no bicho. Bate. Bata. Você não vai matar o bicho? Não vai matar o bicho? Eita, mano. O bichão está destruindo a TB do Drock. Filha da mãe. Não. Não fuja. Você tem que matar o bicho. Você pode até achar que vai fugir de mim. Mas não vai fugir. Seu ladrão. Não. Que droga. Para cá. É, aí mesmo. Não. Que droga. Volte aqui. Como você conseguiu pegar esses blocos de bedrock, cara? É impossível. Vem. Vem. Volte aqui. Vem. Bata no bicho. Olha. Espera. Eu tenho uma oferta para você. Para fazer a você. Olha aqui. Olha o que eu tenho aqui para você. Se você me der um pouco de atenção, eu aceito. Espera. Tenho que achar aqui. Ué. E a pergunta é. Cadê o bagulho? o bicho está se seguindo welcome to life bata no bicho ta bom vai só sobe toma pera 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 estou tentando achar parece que sumiu ah achei olha o que eu tenho aqui para você aceite aceite isto eu posso te dar isso é carne posso te dar isso isso e até mesmo isso olha eu sei que você está com fome eu posso te dar e tudo isso todas as carnes toda essa comida eu sei que você está faminto você vai querer toma eu te dou essas carnes se você bater nesse bicho que clone olha onde tem clone ah é você está com a camisa de mim mano eu esqueci eu sou um creeper você vai querer olha esse aqui galera hum 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 carne muito boa vai querer um pouco aceite essa carne é só você bater esse bicho e eu te dou toda a carne do mundo vai querer vai querer vai querer seu zóio está se movendo tá encarando ele quem que você está encarando ah você está encarando ele mano não você tem que bater nele você tem que bater toma eu vou te dar um pouco de carne eu sei que você está faminto coma a vontade ah corre agora corre porque ele está vindo corre que ele está vindo corre 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 porque o bicho esta росo corre corre que ele está vindo o que Ah, ele foi dar um abraço do amigo dele Agora tá tudo explicado Você tem que bater naquele bicho Bate no bicho Toma, vou te dar uma besta Toma, pega, pega, pega Toma, atira naquele bicho É apenas uma espermice É tudo pela ciência, vai, mano Dá um tiro naquele bicho Haha, muito obrigado Você fez parte, agradecido pela sua honra Toma, vou fazer uma escada aqui para você poder sair Ué Não, mano Que pilantra Ele escapou Mas ele vai voltar um dia E eu E eu vou me vingar, cara Ele vai Ué Cara, por favor Eu tô tentando de fazer um experimento, cara Ah é Já que você não vai Eu vou Mas antes disso Show Toma Morra A gente tá colocando aqui Pino de S Haha, agora estamos matando o bicho Para testar até onde ele corre Drago O que que eu fiz? Eu vou morrer Isso é suicídio Eu não sou monstro, cara Eu sou apenas um creeper Vé Esse bicho não vai vindo? Parece que esse bicho fosse caixoso Ah, dentro tá gritando Ué Vai gritar até quando, bicho? Não Ah, bicho do céu Caraca, bicho Você é muito feio Olha essa boca Toma, operador Mas eu te dou o operador Mas você precisa me ajudar Não Sai daqui Sai aqui, bicho Sai, bicho Mano, na moral Esse bicho é muito assustador Ah Já era Ué Eu tô preso aqui agora no bunker Eu preciso de ajuda Olá Olá, Steve Tudo bem? Como vai? Ué Não, Steve Calma Era tudo brincadeira, cara Não preciso apelar pra nada, não Puxa, cara Sai Sai, mano Sai Não, cara Pera aí Então vamos no mano a mano Coloca aí na sobrevivência E bora aí no mano a mano Não Não Eu preciso apelar Não precisa apelar Toma aqui um SCB pra você Droga Vingança É Vamos ver aqui agora o que é vingança Já sei o que eu faço Eu cansei desse mundo Agora é o X1 dos mortões Os mortais Vamos no soco Não Esse cara é muito safado Morreu Nossa, mano Tava caindo aqui agora Vai, vamos no soco Come a sua comida E bora ir pro soco Ah, não Não precisa apelar Calma aí, mano Calma aí Calma aí O que você quer? Eu me rendo Toma Eu te dou O poder para todos Os SCP Vamos enfrentar Os SCP Aqui juntos Então Pera aí Quem ele quer atacar? Não Corre, bicho Corre Corre Que ele tá vivo Não tá vindo, mano Destrói esse bagulho Ué Ah, não Ele foi Dar um abraço Para o amigo dele Vai Cai pro soco Então Vai Não Troca, troca Troca Esse cara Quer me matar A qualquer custo Será que eu tenho Algum item no inventário Nenhum Oh, droga Ele tá vindo Toma Toma Morreu Agora eu vou Dar o fora Aqui Falei Falei galera Os dois bichos Amigos Eles estão se abraçando Amizade 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 Vou até Vou até Vou até Vou até colocar aqui Minha armadura Minha armadura Mais forte do jogo Ficou Ficou engraçado Vamos ver aqui Agora Quem é fora Ah é Quer apelar Para a armadura Inteira Bora Tá apelando Aqui então Também Agora meu Creeper Mesmo não tendo Perna Tem uma Perna Agora tá Apelando Aqui então Já que você Quer ser Apelação Bora Esta vai ser A batalha final Que é o seu piloto Onde é que está Perfeito Agora vou cair Numa na mano Então mano Agora é hora Não Não faça isso Sai Slime Vai matar ele Agora é a batalha final Chegando pela lateral Tem um escudo Sou safado Vou matar o cavalinho Ou você se rende Ou mata esse cavalinho Zoeira Eu não sou covarde Toma 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 porrada Toma porrada Agora é o seu filho Toma Finalmente consegui Comemore Toma Toma Vou parando por aqui Esse vídeo foi um teste de Minecraft Comenta aí então E bora tá finalizando